E aí galera do Intac TV, estamos aqui no Call of Duty Black Ops 2 pela primeira vez aqui no canal E uma das primeiras vezes que eu jogo isso na vida velho, já vi que a sniperzinha aqui não é fácil não mano É bem devagar, e estou jogando logo um free for all né, para já dificultar o bagulho todo já O maluco vem aqui, olha, começamos bem, beleza Caralho, 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 fica aí com a minha granadinha aí, fica aí Aí, 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 já tomo um costinha, tem sabadão aqui né galera, dia de outros FPS aqui no canal Como de costume, e agora eu estou trazendo Call of Duty Black Ops 2, vamos ver aqui se eu consigo pelo menos não ficar negativo Não conheço nada dos mapas, não sei nem onde mirar, nossa tem só os camperzeiros aqui Cadê? Eita, e toma ele coxinha, 1 barra 3, comecei bem agora eu estou horrível Será que vai aparecer o maluco aqui? Já vi que aqui meio que tem que entrar mirandinho BR Nossa, o quickscope não está valendo nada Ou será que está, eu não sei Se está, eu não sei Mas já consegui mandar um aqui, o cara só foi dar bolt action agora, beleza Nossa, abri a mira lá na cara do caralho, é muito diferente aqui, abri a mira no No Black Ops e no E no Warface mano Pega o caraway mesmo que já dá uma ajudinha com café com leite aqui, eu sou café com leite nesse jogo galera Só que pelo que eu vi é bem difícil mesmo jogar de sniper, então se eu já não fizer negativo para mim está bom Se eu não fizer negativo para mim está bom, a gente vai pegando o joguinho aos poucos aí né Tem aí uns 3 ou 4 dias que eu comprei Joguei um pouquinho lá no escritório E estou jogando agora pela primeira vez em casa Então Vamos ver o que a gente consegue fazer Tem neguinho em cima, tem neguinho atrás Cadê? Já mete o pé doido Mete o pé porque o bagulho vai ficar feio Errou! Dropshot Dropshot Nossa velho Não manjo muito menos dos recordes da arma, nem vi aqui Vou pegar esse escaragá porque disseram que esse escaragá é boa Será que é mesmo? Vamos dar uma olhada Nossa, essa aqui toda Diamantes Caraca bicho E agora que eu não consigo sair daqui Caramba, matei? Nossa velho, de muito longe Que que é isso? Já vou levando mais um aqui Minha filha De sniper não é fácil Mas agora de me tranqüinha e tem helicóptero em cima A qualquer momento eu posso explodir A qualquer momento eu posso explodir Aquele cara ali eu pego... Opa, tem um aqui do lado Errou! Acertou! Opa, acertou! Tô com 13 balinhas... Aí ó, falei, qualquer momento eu posso explodir Falei pra vocês, aqui tem um monte de bagulho explosivo e de coisa que você pode usar no cara que... Eu acho que isso deixa um pouco o jogo meio chato, mas é a característica dele né? Mas eu não curto muito Eu acho que tem que ir na bala mesmo, o máximo que você tem ali é uma granada, uma flecha e uma smoke Errei! Nossa! Ah velho! Eu atirei no cara, na cabeça do maluco e ele não morreu Olha lá, usaram um bagulho agora que o minimapa não tá aparecendo Aí como é que eu me... como é que eu me... como é que eu me acho aqui? O cara nunca jogou esse jogo Como que eu errei, velho? 7 barra 10, não posso ficar negativo, não posso Eu vou pegando um ali, se ele tá mirando é porque tem gente Se ele tá mirando é porque tem gente Então já vamos entrar mirandinho aqui ó, o cara morreu ali Nossa, tem costa também, 8 barra 11, não tá tão feio, mas vamos lá, vamos tentar Fazer acontecer aqui Aquela hora que eu peguei aquela escaragalha ali e cantou bonito o estilo Eu vou subindo aqui, meu Deus Pior lugar pra sniper possível, ó Vamos sair daqui Cadê, cadê O cara morreu ali Opa, já vou pegando mais um Eu sei que tem um cara por aqui porque eu tô ouvindo bala, tô ouvindo cheiro Vamos pulando Tranquilo Dá uma dibrada no cara Eu fui, ele voltou Fiz que fui, não voltou Cadê? Tô com 3 balinha no pente Tô voltando pra aquele lugar escuro de novo Aproveitar daquela recarregadinha Nossa, demora muito pra recarregar Deve ter algum perk ali que Que melhora Se vocês Se vocês souberem dos perks aí pra colocar no sniper eu agradeço, viu? Porque eu não sei de nada Eu realmente não sei de nada desse jogo Vocês sabem que vocês nunca viram um code aqui no canal, né? Pouca coisa eu acho Então vocês estão ligados que eu realmente não manjo Doze barra doze, moleque Doze barra doze, tá melhorando, hein? Tá melhorando Só não pode tomar costinha Ah, ele vai tacar um bagulho aqui Pra ficar noiado, entendeu? Nossa, meu Deus do céu Nem foi aquele outro cara Caraca, que puxada de mira, viu? Abri a mira num lugar nenhum Puxei pro cara de novo É o Moscou Mel, eu Pelo menos o Moscou Mel ele tá tendo Eu vi um carinha atirando em mim, tentando atirar em mim E ele voltou Ah, vai pular na casa da sua mãe Vai vim pulando de novo Que droga, velho Ficam meio... Presos quando eu abro a mira assim lá, velho Parece que eu não consigo andar direito Não tô manjando da movimentação O movimentamento desse jogo ainda Cadê? 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 Eu sei que tem Olha lá, ó Olha o desavisado aqui, ó Cadê? Vem pra cá Perdi o cara, mano Isso aí é louco, tio Isso aqui é o conhecimento do mapa O cara vai aparecer ele também 3, 2, 1, não Vazou Ixi, barulhinho, vou explodir a qualquer momento Esse barulhinho já é característico Vou explodir a qualquer momento Será que vai vim? Será que vai vim? Não vai Peguei Peguei Quase morri Tô neutro Tô neutro Preciso matar mais um Ok, vou descer aqui Tubinho maravilhoso aqui, ó Cadê? 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 Era a minha chance de ficar positivo, velho Era a minha chance de ficar positivo, mano E eu perdi essa chance Agora eu vou tomar um coxinha Porque sempre que eu venho aqui eu tomo coxinha Já vou olhando pra trás aqui pra ver se eu não tomo coxinha E vamos que vamos O cara vai aparecer a qualquer momento Opa, tô positivo Tô positivo Eu acho Eu acho que eu tô Não sei Não vou olhar agora porque se eu olhar vai aparecer alguém Se eu olhar vai aparecer alguém Agora eu vou olhar 16, 15 16, 15 Cadê? Ele aparece, velho Que suspense Que suspense é esse, mano? Meu Deus Faz isso comigo, não Aeeee Fiquei Positivo, moleque 16, 15 Que aperto foi esse, mano E ah, esse sou eu? Esse aí sou eu, hein? Ah não, o cara tá com a mesma snap que eu Mas tá valendo É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, dá aquela curtida aí Aquela favoritada Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E é isso aí Terça-feira a gente se vê com mais um videozinho de Warface Assim como quinta-feira E final de semana que vem Outro FPS Beleza? Valeu! Fui!